Exclusiva Desde que você partiu Tudo que um dia eu sonhei Você levou Chega a nossa história Nunca mais ia ter fim Me diz quem me arrancou De dentro de você Eu não posso aceitar Não consigo entender Nosso amor era tão forte Tão intenso Mas que uma paixão Fala pra mim Me arrancou do seu coração Eu não posso aceitar Não consigo entender Nosso amor era tão forte Tão intenso Mas que uma paixão Fala pra mim Me arrancou do seu coração Só por hoje Vem ficar comigo Sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua Seja o arco-íris Que eu serei as cores Meus jardins são suas flores Hoje eu quero te amar Só por hoje Vem ficar comigo Sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua Seja o arco-íris Que eu serei as cores Meus jardins são suas flores Hoje eu quero te amar Vem me completar Estou sangrando Desde que você partiu Tudo que um dia eu sonhei Você levou Achei que a nossa história Nunca mais ia ter fim Me diz quem me arrancou De dentro de você Eu não posso aceitar Não consigo entender Nosso amor era tão forte Tão intenso Mas que uma paixão Fala pra mim Me arrancou do seu coração Só por hoje Vem ficar comigo Sermos mais que bons amigos Seja noite ou lua Seja o arco-íris Que eu serei as cores Meus jardins são suas flores Hoje eu quero te amar Vem me completar Vem me completar As cores que eu já vi São suas flores Hoje eu quero te amar Vem me completar Exclusiva DJ Jomerson E DJ Israel Tocando que há de melhor No forró romântico Apoio da Vino.com Eita porra Eita porra